Música Pessoal, tudo bem? Bom dia! Bom dia! Bom dia! Vamos começar nosso treino? Vamos cumprimentar? Junto o pé? Vamos lá! Vem! Vamos começar, né? Muito bem! Afasta um pouquinho o pé. Legal! Mão na cintura. Levanta o dedo do pé. Depois a lateral. Vamos lá! It! Ni! San! Yon! Go! Muito bem! Agora fica na ponta do pé. E joga o peso um pouco para trás. Vamos lá! It! Ni! San! Yon! Go! Muito bem! Eleva o joelho. Eleva no limite que vocês conseguirem. Gira o pé. It! Ni! San! Yon! Go! Contrário. It! Ni! San! Yon! Go! Troca a perna. Troca a perna. It! Ni! San! Yon! Go! Contrário! It! Ni! San! Muito bem! Afasta as pernas. Você vai dobrar o joelho e segurar a ponta do pé lá embaixo. E isso! Vamos lá! It! Ni! Troca o lado. San! Yon! Go! Troca! Isso! Mão na lateral do corpo. Abaixa. Um, dois, três. Põe a mão na cintura. E olha pra trás. It! Ni! San! Yon! Go! Isso! Abre um pouco mais a perna. Sua mão direita vai encostar no pé esquerdo. Vamos lá! It! Ni! San! Yon! Go! Isso aí! Sobe um pouquinho o braço. Muito bem! Estica a mão pra frente. Vai cruzar ela. Um, dois, três e abrir. Vamos lá! Um, dois, três e abre. It! Ni! San! Yon! Yon! Go! Troca! Isso aí! Muito bem! Estica a mão direita. Segura a ponta dos dedos e força um pouquinho pra baixo. Isso! Trocou! Segura a outra mão. Ponta dos dedos pra baixo. Isso! Mão com a palma virada pra baixo. Segura a ponta dos dedos. E força um pouquinho pra baixo também. Isso! Trocou! Força um pouquinho pra baixo. Isso! Mantém as duas mãos pra cima. E força pra fora. Contrário, Daniel! Isso! Agora inverte. Palma da mão pra baixo. E força. Até fora, irmão. Isso! Muito bem! Mão na cintura. Agora vocês vão olhar pra baixo e depois pra cima. Vamos lá! It! Ni! San! Yon! Go! Pronto! Agora olhando pra um lado e pro outro. It! Ni! San! Yon! Go! Agora tenta encostar a orelha no ombro. Sem levantar o ombro, tá? Vamos lá! It! Ni! San! Yon! Go! Muito bem! Vamos cumprimentar! Juntou a mão na lateral do corpo. Vem! Pessoal, bom dia! Bom dia! Bom dia! Vem! Fecha o pé! Vamos cumprimentar! Vamos lá! Vem! Isso! Separa um pouco agora. E aí, vamos relembrar a defesa alta. Vamos lá! Cotovelo aqui. Vamos começar então! It! Lá em cima! Para o outro lado. Ni! Prepara! San! Preparando! Yon! Go! Pro! Isso! Agora vamos preparar de novo aqui, ó! Do mesmo jeito aqui, para a defesa média, tá? A mão aqui embaixo. Vamos lá! It! Prepara! Ni! Prepara! San! Prepara! Yon! Boa! Pro! Aí! Agora, aqui, do jeito que está aqui, ó! A gente já deixa aqui preparado, ó! Para fazer a defesa baixa. Só que agora é diferente, ó! Coloca a mão aqui para preparar. Vamos lá? Vamos, Enzo! Aqui, ó! Assim, Enzo! Aqui, ó! Aqui, vamos lá! Isso! It! Pro outro lado! Mi! San! Yon! Go! Go! Aê! Yame! Vamos lá! Agora nós vamos preparar, agora, mão direita esticada. Vamos lá! Na altura do rosto aqui. Tá? Vamos lá! It! Mi! San! Yon! Yon! Go! Go! Aí! Agora, só abaixa um pouquinho a mão aqui, ó! Na altura... Na mesma altura da... Da barriga aqui. Vamos lá! Na contagem! It! Mi! San! Yon! Yon! Go! Pro! Isso! Agora, abaixa um pouco mais a mão, na altura da faixa de vocês aqui. Tá? Vamos lá! Soca o baixo agora! It! Mi! San! Yon! Go! Pro! Aí! Yame! Vamos relembrar uma defesa nova, que já tem um tempo que a gente não faz já, ó! A mesma defesa média, só que com a palma da mão virada pra frente aqui. A outra na cintura. Tá? A mão aberta agora, hein! Vamos, Simone! Aqui, ó! Mão aberta! Marcos! Aqui, assim, ó! Vamos lá! Isso! Agora a gente vai trocar, tá? Defesa K que é o quê? Vamos lá! It! Mi! San! Yon! Go! Go! Aí! Yame! Agora a gente vai pôr o pé um pouquinho pra trás agora. Vamos lá! Só vamos fazer o Maigiri direto. Quem não conseguir, não precisa, tá? Se você não conseguir, você não faz, tá, Dani? Vamos lá! Só o Maigiri, ó! Ele elevou aqui, chutou, encolheu e volta lá pra trás. Vai sentado, Dani! Vai sentado, Dani! Tá? Se você não conseguir. Vamos lá! Ichi! Mi! San! Yon! Go! Aí! Agora vamos trocar o pé. Troca o pé agora. Vamos lá! Ichi! Mi! San! Yon! Go! Yame! Fecha o pé, comprimenta. Vamos lá! Rei! Isso! Agora nós vamos fazer o Katah Tai Chi. Só que hoje a gente vai fazer o Katah completo, tá? O Sensei Ricardo vai ficar de lado aqui pra mostrar pra vocês um movimento melhor. Eu vou ficar de costas, vocês me acompanham, tá? A gente vai cumprimentar. Vamos lá! Fecha o pé, cumprimenta. Bem! Isso! Separa, eu vou ficar de costas, vocês me cumprimentam. Vocês me acompanham, tá? Katah Tai Chi. Vamos lá! A gente vai sair pra esquerda. Vamos lá! It! Saiu pra esquerda, defendeu. Isso! Vamos lá, Enzo! Aqui, ó! Defesa em cima. Agora, passo e soco. Ni! Vamos, Enzo! Soco agora! Agora, recua defendendo. Vamos lá! San! Isso! Agora, pro outro lado, tá? It! Passo e soco. Ni! Recua defendendo agora. San! Isso! Agora, no meio aqui, ó! Acompanha o Sensei Ricardo. Vai olhar pra frente e defender. It! Isso! Soco alto agora. Ni! Soco médio. Aí, agora, soco baixo e lanche com o Dati. Lá na frente. Vamos lá! San! Isso! Soco baixo agora. Tá? Agora, vai virar pras costas agora. Dá o pé aqui, ó! Vai cruzar. Ele cruza aqui. Aí, vira pras costas aqui, ó! Defendendo. Vamos lá! Defesa alta aqui, hein! Soco! Passo e soco. Ni! Recua agora. San! Para o outro lado. Para o outro lado. Para o outro lado. Passo e soco. Ni! San! Agora, pra frente agora. Vocês podem me ver melhor acompanhando. Vamos lá! e... E aí... Esforço e soco. Ni! Soco médio agora. San! Isso! Agora, pra frente e soco baixo e lanche com o Dati. E um. Isso, Daniel. Aí, tá indo bem. Vamos lá. Agora pras costas agora, hein? Ó, cruza o pé aqui. Vamos lá. E agora a gente vai virar pras costas. Itch. Isso, palco e soco. Ni. Defende agora. San. Agora pro lado de lá. Itch. Passo e soco. Ni. Aí, san. Yame. Fecha o pé, cumprimenta. Vem. Vamos fazer a brincadeira do morto-vivo? Lembrando que quem tá sentado tem que fazer com os braços. A hora que falar itch em pé ou braço e ni, abaixa ou corpo. Tá bom? Vamos fazer um teste? Começar? Então vamos lá. Pra cima. Abaixo. Então vamos lá. Já. Itch. 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 Ni. Itch. Não. Porta ears qual que eu vou fazer? san iong agora a gente mudou vai ser san em pé Ion embaixo tá bom? eu não vou mais fazer vocês fazem aí mas eu não vou fazer mais, tá? Sun Ion Ion? Ion Ion Sun Sun Ion Ion Sun 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 Ion 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 Muito bem Bom, vou tirar a máscara e agora nós vamos fazer chamada oral Ion Até então todo mundo tava tendo um modelo pra seguir a hora que for pra falar abre o microfone e responde o que eu perguntar tá bom? Eu vou perguntar sobre os quatro aí, ó I, I, I I, I Ion Tá? Quando a gente usa um e quando usa o outro? Vamos ver quem realmente guardou direitinho Tá? Vocês podem falar ou mostrar Tudo bem? Vamos ver como tá a memória aí de todo mundo Tá? Ezo Mostra pra mim I, 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 I É em cima ou embaixo? Pode mostrar, hein? Em cima ou embaixo? Embaixo Embaixo, muito bem Derry, abre o seu microfone It e Sam, é embaixo ou em cima? Ajuda, Simone Em cima Em cima? Muito bem Gente, o que eu fiz rapidinho aqui? Era para ver como estava a memória imediata de vocês Vocês acabaram de receber uma informação E a gente trabalhou um pouquinho com ela Geralmente, quando a gente acaba de receber uma informação É mais difícil, às vezes, a gente assimilar e guardar na memória Às vezes a gente precisa de um tempinho maior Um treino ou uma sequência para a gente poder fazer isso E vocês fizeram bem Claro, alguns ainda se confundiram Porque eu dei uma misturada aqui Deixei um pouquinho mais difícil Até para ver, por quê? Isso faz parte Às vezes a gente tem algum distrator O que é? Alguma informação que vai vir junto com aquela informação Que a gente precisa guardar Mas a gente precisa ver como está Será que eu consigo fazer isso e assimilar direitinho E diferenciar um e outro? E vocês se saíram bem Tá? Isso é importante para a gente ver como está o domínio de vocês Como está a questão de aprendizagem E se vocês estão assimilando e guardando direitinho Tá bom? Todo mundo muito bem Quem acertou de primeira A quem ajudou O importante é que todo mundo participou Tá joia? Então agora eu vou passar para o professor para a gente terminar Pessoal Só um minutinho de vocês Lembrando que na quinta-feira que vem Eu conto com a presença de todo mundo A gente vai fazer o exame de faixa de vocês Para ver se vocês passam de faixa agora Então todo mundo no horário certinho Tudo bem? Posso contar com vocês? Faz um joinha se pode botar Pode Tá bom então Então vamos cumprimentar? Junta os pés Mão na lateral do corpo Vamos lá? Vem! Muito bem pessoal Até semana que vem Dez horas da manhã Dez horas da manhã Não sabe? Bom exame para todo mundo Tchau Até a próxima semana Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto